Tá aí então, vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Aliás, vamos falar com um técnico do governo que está aqui ao nosso lado, que é Evandro Hidde. Eu quero convidar Elevaldo Barbosa e Lídia Brita a participarem comigo dessa entrevista com Evandro Hidde, ele que é presidente do Diretório Municipal do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Evandro Hidde, que chegou a ser citado como um dos possíveis nomes indicados pela Prefeitura de Terezina, aliás, pelo Prefeito de Terezina Femino Filho para a disputa das eleições defender o modelo da gestão. Doutor Evandro Hidde, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O seu nome continua à disposição para essa... Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da nossa querida cidade verde. Joelson, eu volto a afirmar e volto a reafirmar aqui, o Prefeito de Terezina tem vários e vários nomes possíveis de ser candidatos, nomes bons, técnicos bons, que trabalham, que têm serviço prestado na nossa cidade. Então, no momento certo, no momento oportuno, ele vai fazer esse anúncio. A Cair, que não esteja mais tão longe, acho que até o Carnaval, após o Carnaval, ele já deve estar anunciando, divulgando quem será esse nome, até pelas circunstâncias já de todo o estudo, todo o levantamento que tem sido feito. Esse clima de bastidor que o ex-governador Freitas Neto revelou, de que aumenta as tensões, a não indicação, o senhor tem percebido, de fato, gera tensão a demora para a divulgação ou revelar esse nome? Não, eu acredito que uma coisa não vincule a outra. Por exemplo, tem muita tensão alta com relação às eleições proporcionais, montagem de chapa, montagem de partido, a legislação nova vai... Você acredita que esse assunto sim está provocando maior tensão? Esse assunto provoca a maior discussão entre nós, colegas vereadores, entre os candidatos, os suplentes, todos aqueles que querem pleitear uma cadeira na Câmara Municipal agora no final, agora no mês de outubro de 2020. Então, eu acho que esse é um tema que sim, que geraria uma possível discussão, uma possível conversa. Quem tem o dever de conduzir isso? Mas não, o prefeito Firmino é um homem muito sábio, tem uma experiência muito grande nisso, o prefeito conduz todo esse processo. A gente confia muito no papel, no desempenho do prefeito à frente disso e vamos continuar aguardando até o final desse mês de fevereiro, início de março, que é quando eu acho que ele já deve estar anunciando tanto o nome quanto as outras chapas, as proporcionais também já devem seguir um rumo. Eu acredito que esse mês de fevereiro a gente já comece a ver algumas mudanças, algumas peças sendo encaixadas, principalmente quanto às eleições proporcionais, quanto à montagem de chapas, formações de chapas, fortalecimento de partido. Eu acho que esse mês de fevereiro vai começar sendo fundamental nisso. E vou falar em chapas proporcionais. O que o PDT, o partido ao qual o seu afiliado, decidiu na semana passada em relação à Teresina? Ficou realmente mantida a condição do partido sob o seu comando, com autonomia para a condução política e eleitoral? Sim, sim. Desde o primeiro momento, quando teve toda essa situação criada, discutida e resolvida, solucionada junto com o PDT Nacional, com o PDT Estadual, nós tivemos uma conversa franca, uma conversa aberta com o presidente, com o Chico. Ele nos procurou, estivemos juntos. Ele colocou a gente em contato com o presidente Lupe, colocou o prefeito Firmino em contato com o presidente Lupe. Então, isso o próprio Chico falou em vários meios de comunicação, o Chico Leitor, em vários meios de comunicação, e estão dando total liberdade para a gente. Por quê? O PDT, Joelson, hoje tem um vereador na capital, que estou licenciado, estou à disposição do prefeito, fazendo parte da sua equipe. E a gente tem um foco muito grande, um trabalho muito intenso para formar, para conseguir ter três cadeiras na Câmara Municipal esse ano. O PDT. O PDT. E isso, com o passar dos dias, a gente está vendo se fortalecer mais ainda. Então, o PDT permanece na base do prefeito. O Diretório Estadual, o Presidente Nacional, deu total autonomia para a gente com relação a isso. Então, permanece na base do prefeito. Já estivemos em 2016, participamos de toda a administração do prefeito Firmino. Não seria correto, não seria justo, tanto com a administração e quanto junto ao partido, que a gente permanecesse nessa mesma base nas eleições de 2020. Mas parte dos peritistas orgânicos chegaram a questionar, e quiseram até que o senhor fizesse uma espécie de voto lá na cartilha do PDT. Não, eu particularmente não fui questionado por nenhum PDTista. Não, mas a gente ouviu nesses questionamentos aí. Não, não. Eu particularmente, Evandro, Presidente do Diretório da Comissão Provisória Municipal, por nenhum. O senhor não teve nenhuma restrição, nem dos chamados históricos, os peditistas? Não. Inclusive, chamei e convidei vários peditistas e históricos para saírem candidatos a verador, fortalecendo essa chapa. Eles aceitaram? Então, porque eu tive alguns recursos e outros ainda estão avaliando. Então, qual é a ideia da gente? Fortalecer o partido. A gente fortalece o partido criando, trabalhando dentro de uma realidade factível. Não adianta a gente ter uma candidatura posta por ser posta. Nós temos que ter viabilidade, nós temos que ter força, nós temos que ter determinação. Ah, esses setores, pelo que eu vejo, defendiam uma candidatura própria da Prefeitura. Não, não, não. Não? Não, não. O que foi discutido no início, que foi conversado e que não gerou celeão nenhum, porque desde o início foi posto, foi colocado na mesa, foi justamente isso. O apoio do PDT municipal à gestão do prefeito Firmino nesse final, nesse resto de mandato, nesse último ano. E também o apoio à escolha do candidato do prefeito Firmino nas eleições de 2020. É, eu conversei com alguns PDTistas históricos, eles disseram que havia um sentimento de que o senhor deveria dialogar sobre essa sua ideia e o presidente Chico Leitor foi que disse, não, vamos deixar o Evandro ir de conduzir e tal, ele negociou. Foi amplamente, eu falo isso, Joelson, porque desde a primeira reunião que a gente colocou as cartas na mesa e que a gente mostrou todo o trabalho que a gente vinha fazendo dentro do próprio PDT e toda a parte, tudo que aconteceu, logicamente, desde quando a gente entrou no PDT em 2016 até os dias de hoje. Então, foi natural, é uma situação natural, não tem nenhuma celeia, não, não, não. Pelo contrário, o evento... Passou por sua cabeça a ideia de até deixar o partido com essa crise aí na direção? Não, não, não. O evento do partido, inclusive na semana passada, o encontro estadual, foi muito bom por conta disso. Então, qualquer tipo de situação que tenha sido criada, questionada lá atrás por motivo do outro, foi tudo determinante naquela ocasião, naquele momento. Não tem problema. Mas vamos falar, então, com Lídia Brito, no CidadeVerde.com. Boa tarde, vereador Evandro Ide. Vereador, na Câmara de Terezinha, alguns parlamentares da base aliada falam que desejavam participar mais desse processo de discussão para a escolha desse nome do candidato do prefeito Firmino Filho. Eles chegam a falar até que a casa teria um preferido, que seria Charles da Silveira. O senhor acredita que nessa reta final o prefeito Firmino Filho vai ouvir mais essa base da Câmara? Olha, o prefeito tem conversado com vários e vários vereadores da base, aí eu não posso lhe afirmar, lhe confirmar qual é o teor da conversa, porque é uma conversa do prefeito com o vereador. Mas os vereadores, claro, são ouvidos, participam, a escolha do prefeito vai se dar somente daqui a um mês, 40 dias, final de fevereiro, início de março. Então, eu acho que tem tempo, tudo isso está sendo feito. O prefeito é uma pessoa que conversa bastante com a Câmara, conversa bastante com os vereadores. Então, esse contato direto, esse link direto, tanto pessoalmente como através do WhatsApp, por telefone, é feito e muito bem feito pelo prefeito Firmino. O presidente da Fundação Municipal de Saúde chegou a ser cotado para se filiar ao PDT, inclusive. Essas conversas evoluíram, pararam, como estão? E, João Elson, confesso a você que hoje estão, vamos dizer que estão em stand-by. A gente teve uma conversa, já foi feito esse convite várias vezes, é público aqui mesmo, na própria televisão eu já fiz esse convite. Mas agora está um assunto mais em stand-by, porque a gente está focado mais na formação da chapa de vereadores. Eu tenho trabalhado, manhã, tarde e noite, inclusive ontem nós tivemos uma reunião, para fortalecer essa chapa, está dando resultado, nós estamos tendo uma aceitação muito boa, inclusive teremos algumas novidades até o final da próxima semana. Vereadores, filiados? Eu digo novidades, novidades, teremos algumas novidades daqui para a próxima semana, até a próxima sexta-feira, mas que vão fortalecer mais ainda o partido e dar condições ao partido para que a gente tenha, para que a gente ocupe nas eleições, para a gente conquista nas eleições de 2020, de outubro, essas três vagas. A crise no PDT envolvendo o Flávio Nogueira, que saiu do partido, que está deixando a presidência do partido, que deixou a presidência do partido, dificultou um pouco os diálogos para a formação dessa chapa de vereadores? Não, na realidade não. A gente, lógico, criou aquele receio, criou aquela expectativa, mas hoje eu posso olhar para trás e dizer que não, não houve qualquer problema quanto em relação à área, à base municipal. Por quê? Porque se manteve tudo que tinha sido conversado, se manteve tudo que tinha sido acordado, então não teve nenhum ancelero. Então, graças a Deus, a gente conseguiu manter a mesma pisada, o mesmo caminho que a gente estava percorrendo, para que a gente consiga fazer isso, deixar chegar em abril, no período de, no encerramento, no período de filiações para candidaturas, já chegar bem redondinho. Lídia Brito, cidadeverde.com. Vereador, o senhor não quis aí revelar se vereadores irão se filiar ao partido agora em março, mas o partido estabeleceu um teto de votos e isso barra a entrada de vereadores no PDT? O partido, Lídia, elegeu um objetivo que é bem determinante. Eu sou muito focado nessas coisas. Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu tenho um foco muito grande. O partido vai trabalhar para ocupar três cadeiras na Câmara Municipal. O PDT nunca teve, aqui em Teresina, três cadeiras na Câmara Municipal. Teve uma, teve duas, mas nunca três. Então, nós temos esse foco, nós temos esse objetivo e vamos trabalhar para fazer isso. O senhor segue, pode ser o único vereador, o candidato, no mandato a disputar vaga na Câmara Municipal? No partido? Sim. Pode ser que sim. Mas pode ser que não também? Não vejo. Hoje, hoje é dia 30 de... De janeiro. De janeiro. Hoje, eu não vejo outra possibilidade. Até porque não tem tido tantas conversações. Então, eu não vejo. Hoje. Então, eu acredito que a gente consiga manter isso e fortalecer. Qual é a grande expectativa da gente? Vários e vários candidatos possíveis, viáveis de uma eleição, estão vindo para o partido justamente por conta dessa circunstância. Então, a gente não pode mudar, no meio do caminho, mudar uma peça do jogo que vai terminar prejudicando vários e vários outros candidatos. O senhor parece muito focado na ideia do fortalecimento do PDT. Inclusive, fala numa performance que pode ser a melhor do PDT na história, no município de Teresina. Se eventualmente houver, e aí eu conversando com algumas pessoas que chegaram a ser, vamos dizer, citadas como possíveis candidatos a prefeitos de Teresina, muitas delas disseram o seguinte. Olha, o Evandro Ruiz faz parte, sim, dos planos, se não no curto, mas no médio prazo, como uma liderança do grupo político do prefeito Firmino Filho. Se houver a necessidade de uma filiação emergencial sua para, por exemplo, disputar a prefeitura de Teresina pelo PSDB, o senhor faria esse movimento? Ocupa uma área importante da prefeitura, que é uma região muito densa, que é o Sudeste. O senhor demonstrou essa discussão, prefeito? Joel Selivaldo, deixa eu pontuar algumas situações. Você falou, eu falei antes, eu sou muito focado nas minhas coisas. O prefeito Firmino, em 2017, 2016, me convidou para fazer parte da sua gestão, da sua equipe, que para mim é uma honra, tanto pela minha entrada na vida pública, que foi muito recente, foi nas eleições, as primeiras eleições disputadas por mim foram em 2016. E eu fui muito focado para dentro da Secretaria Patrícia da Superintendência. Então, eu quis escolher isso para mim, escolher isso, trabalhar pela cidade, escolher trabalhar pela população, escolher honrar a votação que eu tive como vereador, que a gente teve como vereador em 2016. E isso, claro, que gera alguns frutos. Tudo que a gente colhe, sendo coisa boa ou sendo ruim, esse fruto vai dar, sendo bom ou sendo ruim. Então, graças a Deus, todo o trabalho que a gente fez durante todo esse período, a gente está sendo reconhecido, está sendo posto, está sendo colocado. Tem muita coisa que a gente queria fazer, que a gente desejava fazer, mas que infelizmente não conseguimos, seja por conta de problemas burocráticos, seja por conta de não poder fazer tudo por conta dos recursos financeiros, enfim, várias e várias situações. Mas o trabalho que a gente fez na Secretaria terminou nos dando essa visibilidade. Mas a eleição, essa eleição agora de 2020, o nosso foco, o nosso trabalho é todo para a campanha de vereador. Eu acho que nós temos, o prefeito Firmino tem um leque de candidatos possíveis, candidatos, de pré-candidatos muito grande, muito bom, muito forte. Nós temos aí o professor Charles, o professor Kleber, o próprio professor Washington, o Fernando Said, o Marco Otônio Aires, o doutor Silva, que já foi prefeito da nossa cidade, enfim, vários e vários nomes que têm um trabalho aqui na nossa cidade, que têm um carinho com nossa cidade, que fazem parte do grupo, que comungam do mesmo pensamento do prefeito Firmino com relação à gestão. Então, eu acho que nós estaremos bem representados quando a escolha do prefeito Firmino. O senhor tem palpite com o ex-governador Freitas Neto? Sabe, não quer dizer? Não, eu não faço CT. Eu não tenho. Nem palpite, nem sabe. Não, eu não tenho. Eu acho que é um... E quem conversa com o prefeito não consegue... Decifrar, não? Não, não, não. Não tem ou não? Tem que ser de Freitas Neto para cima. Bom, eu quero agradecer ao senhor superintendente Evandro Ruiz, vereador da cidade de Teresina também. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Tá ok. Eu que agradeço. Estamos à disposição, Helivaldo e Joelson. Vamos continuar trabalhando aqui na nossa cidade, tentando levar para a nossa população, tentando levar para cada canto aqui da nossa cidade, das nossas quatro zonas, a zona leste, sul, sudeste, norte e a nossa zona rural, uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado, vereador Evandro Ruiz, superintendente da SDU Sudeste.